E Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse-lhe, Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, Dissestes a verdade, ou dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes cinco maridos. E o que tens agora, e o que agora tens, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, Eu sou, eu que falo contigo. Até aqui. Pai Celestial, temos o Senhor lido a Tua Palavra, e agora te pedimos que o Senhor nos abençoe durante alguns momentos que estaremos meditando, considerando a Tua Palavra. ajuda essa igreja que está aqui nessa noite, cada um que tem vindo para adorar o Senhor. Igualmente, Pai, abençoe aqueles que estão na conexão, pela internet, seja com eles onde estiver, que o Senhor nos abençoe, que a presença do Senhor possa ser de ajuda, Pai, a cada um, enquanto nos entregamos aqui para o serviço do Senhor. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, é a nossa oração, Pai, e para a glória do Senhor nós oramos. Em nome de Jesus. Sobre-me e graça do Senhor. Sobre-me e graça do Senhor, que a honra infeliz Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero ainda a mensagem que nós lemos aqui na sexta-feira passada, eu quero considerar aqui alguns parágrafos dela. Quando o Senhor disse sou eu, não tem mais. Nós encontramos em alguma vez Jesus dizendo isto. Quando os discípulos estavam naquela terrível condição, vendo a morte vindo sobre eles, ele se apresentou no meio das ondas, em cima das ondas, dizendo não precisam ficar com medo, sou eu. Isto quer dizer que muitas vezes nos deparamos com problemas extremamente difíceis. Todo cristão já enfrentou em algum momento da sua caminhada e se você ainda não enfrentou, vai enfrentar momentos terrivelmente difíceis que você parece que não vai sair dele. e é precisamente nessa hora que ele está ali. Assim como ele estava dentro da fornalha sete vezes mais aquecida, assim como ele entrou na cova dos leões, assim como ele veio sobre as ondas para os discípulos, assim como ele socorreu aquela mulher com doze anos de sofrimento, de enfermidade, de fruto de sangue, perdendo sangue, mas ela creu. Agora, ele não pode fazer nada a menos que nós criamos nele. O profeta disse, ele não pode trabalhar comigo se primeiro ele não trabalhar com você, se primeiro não trabalhar contigo. Ele tem que haver uma conexão. Aqui nós encontramos uma mulher que ela era uma pecadora, uma mulher que era na verdade e para o tempo de então excluída completamente da sociedade, ao ponto que ela não tinha permissão nem de ir à fonte buscar água junto com as outras. Mas ela esperava o Messias. Ela cria que quando o Messias viesse haveria solução e ela estava esperando. É certo que quando Jesus apareceu para ela sentado ali perto do poço, talvez ali encostado em uma árvore na sombra, ela não podia entender que ali estava a sua solução. Que aquele Messias que ela esperava estava ali em forma de um homem judeu muito simples. Mas à medida que eles foram conversando e algo aconteceu que Jesus realmente revelou seu pecado, sua condição pecaminosa, ela começou a entender que realmente ele era algo de Deus. Ainda que ela não cresse que ele era o Messias. Ela diz tu deve ser o seu profeta. Logo Jesus disse sou eu mesmo que falo contigo. Aleluia. Esta é a maneira que Deus realmente trabalha. Jacó fugindo da morte que o seu irmão queria matar, cansado no deserto, tendo que dormir porque o ser humano não aguenta muito e quando cansa tem que dormir, quando tem fome tem que comer. Diz a Bíblia que ele pegou uma pedra e escorou na sua cabeça como um travesseiro e adormeceu no deserto. Imagine que tipo de canseira devia estar Jacó. E diz que enquanto ele estava ali dormindo, ele teve um sonho vendo uma escada que daquele ponto que ele estava, tocava nos céus e anjos de si e subiam por aquela escada. Na verdade aquela escada estava ali por causa dele. Era ele que fez com que a escada se apresentasse ali. E quando ele despertou ele disse quão terrível esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Por isso foi chamado Betel. e assim Deus vai trabalhando. Mas aquilo ainda não mudou Jacó. Ele continuou com a sua vida um pouco duvidosa, fazendo seus negócios não muito corretos, trapaceando e tendo problemas. Porque os problemas são atraídos por nós mesmos. Muitas vezes nós estamos enfrentando um terrível problema e se nós vamos ao início dele, nós vamos ver como ele se gerou. Ele teve uma origem em algo que nós participamos. E chegou um dia que Jacó também não pôde ficar com o sogro, porque ele também teve problema com o sogro, porque o problema do Jacó era levar vantagem em tudo que ele pudesse. Todo negócio que ele fazia, ele queria ganhar, não importava que o outro saísse perdendo. Se ele pudesse passar a perna, ele levava vantagem. E geralmente as pessoas que fazem isso têm muitos problemas. E ele estava também fugindo do sogro, regressando, mas ele estava no meio de dois fogos agora. Um era que o seu irmão não o perdoava de jeito nenhum. E outro que o sogro também estava atrás dele. Resultado que ele desesperou por sua vida. profeta disse que Deus nos coloca às vezes numa certa circunstância que você não tem outra saída, só buscar de Deus agora. Ele disse que às vezes até nos coloca numa cama de hospital onde olhamos para cima e ali ele fala conosco. e ele estava naquela condição tentou negociar com seu irmão mandou presente mandou sobrinhas sobrinhos mas nada resolveu. A ira continuava quando ele então quando ele então decidiu ir falar com Deus. Deixou a família deixou todo mundo sozinho. Desceu aquela noite para aquele Valdejaboque e aonde ele fez uma vigília mas não foi uma simples vigília realmente Deus se manifestou mas ele estava acostumado já aí veio o problema ele estava acostumado a ver a manifestação de Deus sentir a presença de Deus mas é que a sua vida não era transformada esse é o problema ele saía dali continuava Jacó então ele lutou e diz a Bíblia que ele lutou com Deus a noite toda aquele anjo Deus estava na forma de um anjo e quando a estrela da alva já estava vindo ele então o anjo disse Jacó agora eu tenho que ir encerrou o nosso tempo aqui eu tenho que ir e ele agarrou seu anjo e disse não te deixarei enquanto não me abençoares ele sabia que a benção tinha que ser uma transformação completa teve uma luta que ele ficou rengo da perna o anjo deu-lhe um pontapé nele o assunto não foi muito carinhoso não não foi assim uma oração assim por a mão na cabeça dele não levou um bom pontapé que ficou rengo da perna mas teve a vitória saiu mancando ali no outro dia mas com a vitória pode encontrar com o seu irmão quando nós encontramos a solução com Deus nós também encontramos a solução dos nossos problemas essa é a coisa às vezes nós estamos e se vê isso acontecer e nós vemos as pessoas tentando resolver os problemas por si mesmo dizendo se é eu eu vou eu vou ter vitória eu vou alcançar mas não se acerta com Deus você quer ter vitória isso é um pouco de incredulidade eu não vou dizer até um pouco talvez bastante a pessoa pensa que pode ser o seu próprio ajudador eu tenho que melhorar na minha vida essas coisas tem que acontecer mas não se aproxima de Deus não se entrega a Deus fica em cima do muro como diz assim fica ali qualquer coisa cai para o lado errado não se necessita realmente uma entrega total se Jacó tivesse feito isso antes teria resolvido o problema mas ele deixou as coisas ir muito longe quando viu que a morte estava vindo então foi quando ele fez uma entrega total e as coisas se resolveram aleluia infelizmente diz o profeta é assim que acontece só depois que Noemi perdeu o marido perdeu os dois filhos eu não creio que eles morreram não morreram tudo junto foi morrendo um depois do outro a si mesmo teimava em continuar fora da igreja fora da terra que Deus os tinha dado profeta disse que Deus não abençoa um israelita fora da terra que Deus lhe deu eles não estão abençoados eles podem até ter dinheiro mas não estão abençoados não tem comunhão com Deus e como ele não abençoa um crente fora da sua posição no corpo de Cristo que foi colocado se queremos ter vitória precisamos estar na posição do corpo de Cristo que ele nos colocou aleluia então ele poderia ter resolvido aquilo antes mas demorou como eu disse Noemi perdeu o marido ainda tudo bem tinha os filhos estavam parados talvez até estavam prosperando um pouco passado um tempo perdeu um filho continuou até que perdeu o último filho então a coisa ficou muito difícil então foi quando ela lembrou que lá em Israel apesar que ela tinha perdido tudo eles tinham abandonado a sua herança tudo tinham perdido ido embora mas ela lembrou que tinha um parente próximo que podia resgatar o que era dela podia redimir sua herança e com essa fé ela começou a regressar que trouxe com ela a Ruth que é um tipo da igreja Deus trazendo Israel de volta para sua terra e salvando uma noiva aleluia então ela veio e não teve outra Deus abençoou não foi da noite para o dia teve um tempo de espera e prova mas ela foi abençoada e também foi abençoada a Ruth então são quadros que nós encontramos nas escrituras que realmente fala conosco mas eu quero como eu disse quero ler ainda alguns parágrafos dessa mensagem não é só eu não temas diz aqui o profeta logo logo aqui no início da mensagem ele diz aqui há uma divisão entre as igrejas existe uma divisão entre os povos e indivíduos mas a casa de Deus deve estar unida como uma veja você há uma divisão entre as igrejas existe uma divisão entre os povos e os indivíduos mas a casa de Deus que não é as quatro paredes as quatro paredes até que permanece unida porque estão firmadas com cimento ferro isso segura as paredes de pé mas a casa de Deus é a igreja do Deus vivo aí não pode haver divisão aí tem que haver uma unidade perfeita e essa unidade é produzida por isso que nós lemos aqui por adoradores que adoro em espírito e em verdade aleluia mas Jesus disse para a mulher se tu conhecera o dom de Deus e quem fala contigo tu pedirias a mim tu não ia pedir em outro lugar tu ia pedir a mim você sabe que nós estamos vivendo irmãos num tempo quando existe uma batalha para você desviar sua fé do alvo ideias aqui pensamento dali pensamento de acolá e faz com que as pessoas começam a se dispersar as pessoas vão se distanciando né do verdadeiro fundamento de Deus e aí que você como indivíduo se Deus nos permite eu quero falar um pouquinho disso no domingo talvez talvez fale de tarde nós vamos ter dois cultos porque geralmente de manhã termina alguns não vindo né quando tem dois cultos eu gostaria que todos ouvissem não é propriamente uma pregação é mais uma conversação é mais algumas interrogações algumas perguntas né para nós porque nós precisamos ter resposta dessas coisas porque as coisas vão se afunilando um pouco e nós precisamos ter algo porque de todas as maneiras você é salvo diz o profeta por sua fé pessoal não é pela fé da sua esposa do seu esposo do seu pai do seu filho do seu pastor não você é salvo pela sua fé você não é salvo pela fé do profeta do irmão Brana não é pela sua fé é que você tem que ouvir e você adquirir confiança que aquilo que você está vendo é real é verdadeiro e nós estamos caminhando nesses dias de encerramento quando o profeta disse que haveria muita confusão que o arrebatamento daria-se no meio de agitação e confusão Jesus disse isso Jesus disse isso que se esses dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas então voltamos aqui há divisão entre as igrejas existe divisão entre as pessoas os indivíduos mas a casa de Deus deve estar unida como uma como uma só o senhor Jesus vai levar um corpo por isso nós devemos ser muito cautelosos com relação com relação a julgar outros seja indivíduo seja igreja não faça isso ministros não nós não fomos chamados para juízo um dia seremos mas é lá com ele junto também lá quando for julgado o mundo quando o tempo de graça passar hoje eu e você estamos aqui no nosso dia de graça graça para nós e graça para os outros então viva a palavra não condene ninguém não julgue ninguém não julgue ministério nada mas tenha a sua convicção aonde você está firmado não pense que somos melhor do que o outro porque nós não somos mas você sabe aonde está indo você precisa saber que caminho você está andando essa é a verdade então ele disse a casa de Deus deve estar unida e logo diz como uma avante soldados de Cristo nós nós não estamos divididos somos todos um só corpo o Mombrando está citando o que diz a Bíblia em é em em primeiros coríntios 12 verso 12 13 e por um só espírito somos todos batizados formando o corpo o que forma o corpo de Cristo é o Espírito Santo como eu disse o que une essas paredes aqui tijolos um em cima do outro mas se só tivesse um em cima do outro não estariam ligados mas por causa da massa com cimento as amarrações com ferro isso liga as colunas isso mantém preso as vigas colunas formam uma amarração a igreja do Deus vivo também Deus tem as suas amarrações ali alguns que estão ali aguentando o tempo outros vêm de toda maneira você queira ou não queira uma pessoa mais nova estará olhando para ti se você é mais velho ali se você é uma mulher já de mais tempo ali ou mesmo jovem mas que nasceu criou na igreja os que vêm olham para você ainda que eles tem que olhar para a palavra pois é mas você deve representar essa palavra você deve refletir essa palavra porque ou eles estarão olhando para ti dizendo que exemplo o ex estarão dizendo está vendo ali diz que é da mensagem ali está fazendo uma coisa ou outra ou você estará sendo tendo tido como exemplo de fé ou como exemplo de incredulidade ou você está louvando a Cristo com a sua vida ou as pessoas estarão enaltecendo a Cristo com o seu testemunho ou estarão criticando de Cristo porque quando eles criticam da igreja de Cristo estão criticando dele mas seguindo aqui ainda diz o profeta eu li isso aqui eu li na sexta-feira passada diz ele os discípulos estavam numa estiveram um tempo maravilhoso de testemunhos Jesus tinha dito para eles olha eu vou ficar aqui eu vou orar subir no monte para orar e vocês atravessam o mar vão embora mas diz o irmão Brana que depois de um longo tempo de testemunho cada um dando o seu testemunho cada um dizendo algo chegou o momento que eles estavam tão alegres tão felizes mas sempre quando você está muito feliz quando você está muito abençoado Satanás trará alguma coisa para te causar um dano ele vai trazer alguma coisa você lembra de 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 jor era um homem muito abençoado as pessoas paravam na praça para conversar com ele o jovem buscava o conselho o conselho dele mais um dia diz a bíblia enquanto os filhos de deus enquanto os filhos de deus iam adorar foram a praça de deus quer dizer foram adorar a deus satanás também foi é se você olhasse assim você viste os filhos de deus indo lá para adorar a deus não é você via que ali tivesse uma visão ampliada assim o diabo estava lá também foi lá no culto de oração também né e e deus conversou com ele deus falou com ele você talvez já ouviu alguém dizer assim às vezes tem pessoas que dizem facilmente deus falou comigo e deus fala mas e como é que vamos viver depois que deus fala conosco pois deus também falou com o diabo também fala com o diabo né disse ô diabo de onde tu vem ele disse eu venho de passear diabo gosta de passear eu estou passeando aí através dessa globo terrestre eu estou um pouco aqui um pouco ali vou nas igrejas vou em todo lugar por aí eu estou metido por tudo aí então tu deve ter visto lá na terra o meu servo Jó veja como ele é fiel Deus dando testemunho do seu filho está vendo como ele é fiel o diabo que é nada você já notou que há pessoas que não gostam de ouvir falar bem dos outros eles gostam sempre falar mal e tem uma coisinha mal eles falam mas tem bom eles não gostam de falar pois é o diabo ele é assim porque não falta nada ele é rico todo mundo gosta dele eu quero que ele tenha alguns problemas para ver alguns probleminhas para o diabo diz o diabo para Jó para ver deixa eu mexer com ele tu cuida muito dele tu não deixa eu mexer um pouquinho com ele não deixa eu causar uns danos para ele lá uns acidentes na vida dele Deus disse não ele não vai não vai falar nunca vai me deixar ele disse deixa eu tirar tudo que ele tem deixa eu tirar tudo inclusive os filhos dele inclusive os filhos que vivem fazendo festa sempre feliz se reunindo banqueteando e Jó orando por ele e oferecendo sacrifício não é então diz a bíblia que Deus disse tu pode tirar tudo dele e tu vai ver que ele continua sendo fiel a mim e assim o diabo fez mandou fogo queimou os galpões queimou os banhos milhares de cabeça de ovelha de gado e tudo matou os filhos destruiu tudo e Jó continuou adorando o senhor ficou triste é claro sofreu mas o senhor estava em primeiro lugar na próxima reunião especial que os filhos de Deus foram de novo buscar a Deus lá estava o diabo de novo no meio deles orando também falando com Deus Deus disse e daí diabo tu viu como ele continua me servindo não mas é que ele tem saúde aquele homem nunca fica doente tem uma saúde de ferro já ouvi dizer isso nunca está doente é se eu tocar deixar eu tocar na pele dele ele vai blasfemar de ti Deus disse pode tocar só tu não toca na alma dele a alma é minha agora no corpo pode tocar você sabia disso que ele tem permissão para tocar nosso corpo colocar a enfermidade você ora você é curado logo que o diabo coloca outra enfermidade e toda a enfermidade vem do diabo mas o que aconteceu ele ficou leproso com câncer de pele e a bíblia diz que a dor era tanta que ele se enrolava na cinza e raspava com o carro de telhas feridas ao ponto que a mulher não queria ver nem de longe disse uma maldição esse Deus aí morto está vendo tudo é só problema e mais problema é só problema e mais problema onde é que nós vamos parar desse jeito ele diz tu falas como uma louca onde é que já se viu o meu redentor vive e esses olhos aqui cheios de pus ainda vão ver a glória de Deus e foi o que aconteceu ele venceu aleluia ele nunca voltou atrás você nunca pode deixar que um problema te afaste de Deus porque Deus é tudo você vai pra onde é você se afasta de Deus vai pra onde vai pro inferno vai ser bom não só existe todo lugar céu e inferno né não você você tem que ter a certeza que você é de Deus você não está ali como um mendigo pedindo uma esmola você é filho é qual tem que acontecer o profeta disse ainda que ele me mandasse para o inferno lá no inferno o diabo ia ter que me ouvir glorificar Jesus porque ele é meu eu sou dele mas diz o profeta que naquele momento estavam tão felizes e o profeta diz talvez até largar os remos no instante de tanto que regozijava que ali tinham que remar né dois, três, quatro, cinco mais né remando né não tinha motor naquela época né mas o profeta diz eles estavam tão felizes com aqueles testemunhos que eles até largaram os remos foi quando Judas se levantou estava quietinho lá no canto lá numa parte do barco levantou-se e disse olha camaradas ele estava um pouco mal-humorado ele não estava nada contente com aqueles testemunhos né e ele disse apenas um minuto nós sabemos que alguma coisa tem acontecido com esse companheiro mas vocês sabem é vocês sabem ele disse eu estou familiarizado com os rabinos bons rabinos conheço muitos bons sacerdotes em nossa região e não há nenhum deles que possa testemunhar que esse Jesus esteve no seminário ele nunca foi na escola nunca aprendeu e não há nenhum testemunho e ele alega que Deus é seu pai mas não há provas disso você já viu com o incrédulo que é prova sempre né não há prova disso o profeta então diz que naquele momento algo mal começou a acontecer o profeta diz é suficiente uma mensagem negativa ser trazida quando algo começa a acontecer algo realmente começa a acontecer você deixa alguém vir murmurar na sua casa falar mal de alguém e logo você nota que as coisas começam a acontecer mal começa a se canalizar para aquele lado porque toda unção vem de algum lugar se não vem de Deus vem de outro lado né então diz o profeta que começou naquele momento a tempestade o diabo olhou e viu ele sozinho no meio do mar e disse agora eu afogo eles nesse momento eu acabo com eles eles saíram sem ele Jesus não está com eles nunca saia sem ele nunca tome uma decisão nunca vá em algum lugar nunca faça alguma coisa sem ele então ele diz que a tempestade veio muito forte as esperanças já tinham sido eles não tinham nenhuma esperança de ser salvos mas saiu uma voz de lá aquela voz autossuficiente para acalmá-los e disse não tem mais sou eu eu estou nessa tempestade eu estou aqui amém tenha um bom ânimo não fiquem desanimados em meio de tudo isto não se desanime sou eu amém essa é a mesma voz que vem a nós nessa noite disse o irmão Brana Jesus é o mesmo de ontem e hoje eternamente naquele momento que você olha para todos os lados e não vê uma saída ele está dizendo eu estou aqui eu ainda sou mesmo aquela voz que quando estamos em desespero quando estamos no final da nossa jornada ele aparece quando você saiu do consultório vai de consultório a consultório de clínica para clínica mas essa ainda não é a resposta eles desanimam a resposta está aqui agora do profeta é ele ele é a resposta o Espírito de Deus o Espírito Santo de Deus é a resposta e ele disse não tenham medo ele não faz fanático ele toma os fanáticos e faz deles santos e ele disse não tenham medo sou eu eu ainda sou mesmo diz o profeta eu posso imaginar alguns deles dizendo mas nós não devíamos ter saído sem ele alguém podia dizer mas ele nos mandou que fosse mas nós deveríamos ter insistido como Eliseu insistiu com Elias dizendo eu não fico eu vou contigo nós não deveríamos ter saído sem ele profeta diz essa é uma boa conduta você sempre terá problemas se você partir para algum lugar sem ele porque o diabo está na tua trilha e está te espreitando para onde você vai então ele veio porque ele não tinha ele não tinha ido orar ou descansar os pregadores e muitas pessoas tentam nos contar hoje não todos os pregadores não todas as pessoas mas muitos tentam nos contar muitos que ele não se importa mais com nós ele ele foi descansar e o mundo acabou sendo deixado para a igreja fazer o que quiser mas não ele não está longe ele está perto ele acalmou ele melhor ele escalou a montanha mais alta da palestina ficou lá observando-os o tempo todo ele não está morto ele está vivo ele subiu tão alto quanto mais alto você sobe mais você pode ver e ele foi a todo caminho até o trono do pai sentou-se ao lado direito e nos observa quando o pequeno barco ele disse estava no meio do mar e as ondas eram contrárias e ele estava sentado lá em cima observando ele não está sentado em uma montanha essa noite mas ele está sentado em glória seu olho está no pardal e eu sei que ele também nos observa ele sabe com o contrário são as ondas da sua vida ele sabe o que o médico disse ele se importa com você ele te ama ele virá na última hora não tenha medo dele quando ele aparecer diz o profeta diz a bíblia que eles disseram é um fantasma profeta disse veja a única coisa que podia salvá-los eles estavam com medo exatamente a única coisa que podia salvá-los eles tinham medo quando o sustento deles passou melhor quando o susto deles passou e ele entrou no barco a bíblia diz que houve uma repentina paz amém pode ter certeza que no lar que ele está há paz ó que paz repentina é para um coração perturbado que foi de um lugar para o outro tentar encontrar algo quando eles pararam por alguns minutos e deixaram o espírito santo entrar em seu coração que paz repentina trouxe toda a tribulação dessa igreja daquela igreja e esta congregação tudo está resolvido você sabe que seu redentor vive e ele disse porque eu vivo vocês também viverão amém aleluia ele disse aqui no evangelho de João ele disse no capítulo no capítulo 14 ele disse que é para eles não ter medo ele disse não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu vou teria dito vou preparar o lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também amém os discípulos estavam com medo e ele continuou falando ele ele foi aqui e continua dizendo para eles aqui nesse evangelho do evangelho de João capítulo 14 ele continua dizendo não não tenho medo mas eu imagino que eles podiam dizer senhor mas nós temos visto quanto derrota nós temos tido só por nos afastar do senhor um pouquinho só por entrar no mar um pouquinho sem o senhor já tivemos problema fomos orar para as pessoas fomos orar para aquela criança endemoniada e não podemos fazer nada e agora o senhor disse que não é para nós ter medo ele disse mas eu vou e eu mando outro consolador disse ele diz ele aqui eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador João 14 16 outro consolador para que fique convosco para sempre ele como pessoa ele podia estar com eles mas a diferença do Espírito Santo é que ele vem estar em você vem estar na pessoa e você tem um consolo por dentro você está satisfeito por dentro amém verso 17 diz o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós o Espírito de verdade era ele habitando com eles mas ele disse ele vai estar em vocês logo no verso 17 diz não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós vivereis porque eu vivo e vós vivereis aleluia aleluia a bíblia diz que ele não é deus de morto ele tem uma igreja viva pessoas vivas membros vivos membros atuantes porque ele está vivendo dentro deles por isso ele disse que esses sinais seguiriam aos que creem e ele segue dizendo Deus primeiramente diz aqui no no parágrafo 57 Deus primeiramente viveu na coluna de fogo quando Israel via a coluna de fogo ele sabia que era Deus que estava ali era o Logos eles tinham toda a proteção então ele disse Deus primeiramente viveu na coluna de fogo depois foi feito carne por um nascimento virginal e habitou em Cristo por isso Colossenses 2 9 diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade tudo que é divino está em Jesus agora diz então na partida de Cristo quando Cristo partiu ele santificou com a igreja que nasceu sexualmente para que ele possa santificar esse povo e viver deles sua presença o Espírito Santo para continuar a obra dele você crê isso? parece que às vezes pois é eu já ouvi falar isso é verdade isso mesmo? o profeta está dizendo e nós acabamos de ler aqui na Bíblia está convosco habita convosco e estará em vós aonde está Jesus? no seu corpo no corpo da sua igreja nesse corpo que está unido cada membro no seu lugar cada função no seu lugar amém louvado seja o nome do Senhor então lembre-se disso primeiro Deus da coluna de fogo Deus em Jesus Cristo e Deus na sua igreja agora fazendo as mesmas obras essa igreja tem um profeta tem um ministério quíntupe e ele atua em cada um o ministério é para atuar em relação de vamos dizer assim proclamar a palavra trazer o anúncio nenhum ministro seja ele profeta seja ele apóstolo seja ele pastor o que ele seja mestre tem qualquer poder o poder está em você crer no que Jesus fez em você tomar a promessa de Deus para ti em você segurar naquilo que Deus tem te dado é para você a bíblia diz em romanos 8 e 14 que todos os que são guiados pelo espírito todos todos que são guiados eu vou ler para não citar errado ler bem certinho como está dito ali romanos 8 e 14 diz porque todos que são guiados pelo espírito de Deus esses são filhos de Deus verso 15 não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos ama pai 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 uma intimidade filho que quando tem necessidade sabe a quem recorrer logo diz o mesmo espírito verso 16 testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus há uma comunhão do nosso espírito com o espírito de Deus em nós que somos filhos verso 17 se somos filhos somos logo herdeiros herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados há sofrimento? sim há batalha? há mas vamos ser glorificados com ele vamos viver em glória com ele mas ele nos dá a porção que nós precisamos para viver hoje ele te dá o necessário para você viver hoje para você se deleitar no senhor hoje não te falta mas você tem que crer buscar aonde está a mesa está servida amém diz o mensageiro agora ele nunca trabalhará através de mim preste atenção a isso ouça isso verso 61 ele nunca trabalhará através de mim até que ele trabalhe através ele nunca trabalhará através de mim até que ele trabalhe através dele isso é a fé dele está falando da pessoa estava falando com o homem isso requer fé de vocês ele está e orar para um homem ele disse ele não vai trabalhar através de mim se não trabalhar através dele para que se prega a palavra para que a pessoa reaja e duvide das suas dúvidas tome a sua posição como crente então ela experimenta a obra de Deus se realizando diz ele gostaria de poder falar com cada um de vocês eu não posso é a sua fé que o toca nele então ele apenas te toma eu não sei o que eu estou eu sei o que estou dizendo mas eu não quis dizer assim eu quero dizer eu não tenho entendimento do que eu vou dizer o que eu digo mas eu digo o que ele diz amém você crê isso eu digo aquilo que ele diz que Deus nos ajude e e fique a sua palavra a nós e possamos segurar em cada promessa do senhor e ele segue aqui dizendo é diz ele aqui agora vocês não podem vê-lo vocês não podem vê-lo vocês não estão vendo com os olhos naturais vocês não podem vê-lo mas vocês veem isto operando nas pessoas vocês veem isto acontecendo isto se realizando está operando com vocês do mesmo modo como ele está operando comigo vê eu não poderia dizer nada a menos que ele me dissesse e ele não pode fazer nada com você até que você creia não pode fazer nada até que você creia é seu ele fala com uma mulher uma mulher chega ali na frente e ele diz como está irmã eu não conheço Deus não te conheço Deus te abençoe esse é seu bebê é um bebê muito bonito mas sem a ajuda de Deus ele terá que morrer uma coisa chocante para aquela mãe é um bebê bonito mas se Deus não entrar em cena ele vai morrer tem problemas cardíacos há uma coisa maior do que a necessidade de curar o seu filho de abençoar sua família você sabe que as pessoas vão apenas pensando na bênção para sua família para sua ele disse mas há uma coisa maior do que isto há uma coisa maior do que esta necessidade em sua família é que você precisa ser salva você precisa ser uma cristã amém você não é uma cristã você é uma pecadora esta é uma boa fé para uma pecadora trazer o seu bebê o profeta diz você está com fé você sendo uma pecadora trouxe o seu bebê diz ele porque é o amor de uma mãe para com seu bebê que o chama a fazê-lo mas você aceita Jesus como teu salvador nem sempre o irmão Brana fazia isso mas ele certamente sentiu algo e necessidade a falar para aquela mãe você tem uma necessidade maior aceitar ele como teu salvador e ele pergunta tem ele se tornado teu salvador confesse os teus pecados e prometa que se ele deixar o teu bebê viver você criará este bebê num lar cristão para a glória de Deus quer dizer você tem uma responsabilidade criar ele para a glória de Deus amém e eu creio que a mulher o fez e ele segue dizendo e logo ele disse vá para o seu lugar agora você você viu que eu te chamei de irmã agora o Espírito Santo fez isso ele disse irmã ele está vendo ela era uma pecadora mas ele disse agora o Espírito Santo te chamou de irmã quer dizer você já é minha irmã aleluia louvado seja o nome do senhor então é realmente quando nós tomamos tomamos a promessa de Deus para nós eu tinha mais algo para ler nessa outra aqui mas eu vou deixar para um outro culto que Deus nos ajude a nós tomar nossa posição como somos é na verdade nós temos que entender que lá fora não há nada para nós mas mesmo nós estando aqui dentro não é a solução se nós não temos uma comunhão perfeita com ele se nós não estamos o adorando em espírito e em verdade como ele diz para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adoram o pai em espírito e em verdade não é apenas irmão não é apenas nós dizer eu canto eu lá de vez em quando eu faço uma oração não é quando nós realmente o adoramos em espírito e em verdade que é tão bom é tão bom a gente estar junto a gente saber que a gente é uma família cristã e tem uma fé igualmente preciosa isso é maravilhoso mas e que tal se você tivesse que ficar sozinho você deixaria de ser crente você ficar sem a família mesmo se você ficar sem os irmãos você deixaria isso mostra que você ainda não está decidido não é bom viver sozinho eu vivi como um cristão sozinho e tive uma uma longa experiência antes na na denominação nos quase quatro anos que eu fiquei lá eu fiquei a maior parte do tempo longe de igrejas mas eu viajava longe e a pé para ir encontrar com alguns irmãos quando eu aceitei a mensagem foi a mesma coisa tive um um período aqui também sozinho mas você não pode negar a sua fé negar a sua fé é você negar a sua origem negar o que você é porque você é um crente e você é incrédulo você não há não há meio termo você não pode ser meio crente ou é crente ou não é crente precisa-se de um posicionamento você sabe o caminho por que não andar nele por que não andar no caminho você sabe que aquele é o caminho certo você toma o caminho errado eu estava vindo agora ainda hoje uma notícia de uma jovem uma jovem bem jovem acho que com 19 anos 18 19 19 anos parece que era e ela foi disse para a mãe que ia visitar alguém mas não ela ia nessa festa de droga de rave não sei o que eu chamo e o resultado que ela acharam ela perdida depois certamente com overdose lá alguém socorreu ela veio para casa a mãe queria levar no médico ela não queria ir mas no outro dia eu vi que estava mal levar e morreu porque foi no lugar errado porque nós temos vontade própria nós vamos aonde nós queremos ir e nós também colhemos os frutos da onde da lavoura que nós vamos então é uma questão de decisão o que nós buscamos nós achamos a porta que nós batemos é a porta que vai se abrir se você bater na porta do inferno vai aparecer demônios mas se você bater na porta dos céus aparecerá anjos socorro de Deus é o lugar que nós vamos é o que nós buscamos é o que nós achamos mas quando buscamos o senhor nós achamos o senhor aleluia vamos nos colocar de pé vamos cantar esse hino 225 conforme a tua infinita graça a graça dele ainda nos é oferecida conforme a tua infinita graça ó pai perdoa as minhas transgressões faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra ti ó pai ó pai de amor minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor ó meu senhor eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mão mas o senhor que deixou consumado me deu a paz me concedeu perdão mais uma vez é contra ti ó pai ó pai de amor minha minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor ó meu senhor meu coração a ti eu ofereço perdão em prova senhor senhor e rei conforme a tua infinita graça misericórdia assim alcançarei mais uma vez eu sinto os meus pecados é contra ti ó pai ó pai ó pai de amor minha alma pede a tua alegria renova em mim o teu amor ó meu senhor com as nossas cabeças inclinadas vamos orar o senhor neste momento lembre-se que ele nos dá aquela paz que enche o coração mas eu preciso oferecer meu coração para ele eu preciso pedir perdão e dizer senhor perdoa-me ele oferece graça ele não nos condena diz o profeta porque nós erramos mas porque nós rejeitamos a misericórdia se você quer se lembrar da oração só levante sua mão para ele diga senhor eis-me aqui toma minha vida eu te quero no meu coração eu quero esse gozo na minha alma eu quero essa paz que só o senhor pode dar e ele o fará por ti isto paz celestial amado salvador o senhor sabe que o ser humano é tão frágil que nada pode por si mesmo mas precisamos entregar-nos ao forte naquele que é todo poderoso no nome de Jesus eu oro por teus filhos nessa noite eu oro por essa igreja pai o senhor está vendo cada mão levantada para ti e dizendo senhor eu entrego meus pensamentos eu entrego os meus desejos eu entrego a minha vida ao senhor para que o senhor me conduza para que o senhor me guie pelo caminho eu não quero traçar meu próprio caminho eu não quero sair sem o senhor eu não quero empreender viagem sem o senhor porque eu sei que sempre me darei mal que o senhor tome cada um pai que se achega a ti nessa hora e clama por graça e misericórdia no nome do senhor jesus traz liberação traz libertação liberta os pensamentos negativos liberta da dúvida senhor no nome de jesus cristo os colocamos pai nas suas mãos confiando somente na graça e misericórdia de nosso pai celestial é a nossa oração pai no nome do senhor jesus e por amor do teu nome pai estão entregues aos teus cuidados que eles tenham realmente a presença do senhor essa alegria que só o senhor pode dar em nome de jesus eu oro e os encomendo em tuas mãos pai abençoa os que estão também na internet seja com eles igualmente os abençoa igualmente pai e abençoa nossas reuniões deste final de semana tanto ali em nova petrópolis como aqui entregamos nas tuas mãos que o senhor continue manifestando sua graça realizando o teu querer na vida dos teus filhos pai é a nossa oração no nome do senhor jesus em nome de jesus que deus os abençoe que deus teus